É, ela viu como você ficou quando deixou o Richie, então ela achou melhor nós não irmos. Ela fez isso por mim? Por quê? Ela é legal. Então, diz a ela que eu agradeço. Por quê? Não diz você mesma. É, já vi que vai ser um grande dia. Então, viu os Stones? Os Stones não, mas eu vi que você deveria usar cueca por baixo do roupão. Oi. Oi. Ah, oi, Christine. Ah, oi. Veio buscar o Richie, ele ainda está dormindo. Ah, não, na verdade eu queria falar com você. Olha, eu nem sempre sou muito legal com você e às vezes eu fico sacariando você. É, eu imito você tentando entrar pela janela. As pessoas acham engraçado até, mas isso não é muito legal com você. É, eu fiquei sabendo dessa. Ah. E daqui tento beber refrigerante pela orelha. E tem aquela outra. Ah, também é engraçada. Só que agora eu acho que não é justo fazer isso com você, porque o Richard me disse que você convenceu ele a não ir ao show e eu queria muito agradecer. Vi que estava preocupada. Não sou mãe, mas eu tenho uma. Ah, depois do divórcio dos meus pais, meu pai fazia coisas só para irritar a minha mãe. Foi como coloquei o piercing e fiz tatuagem. E ganhei o meio irmão. Sempre me senti mal pela minha mãe. Ah, bom, olha só, eu não acho que o Richard tenha feito isso para me irritar. Ah, não, claro que não, o Richard é ótimo pai. Mas enquanto eu estiver por perto, eu cuido do Rich e de você. Ah, ah, olha, valeu. Você é muito decente, sabia? Não é tão difícil. Então, é isso, eu não vou mais fazer gracinhas. Vou tentar. É mais difícil para algumas pessoas. Olha, eu estava observando que esse seu sutiã é muito bom, ele deixa tudo em cima, não é? De onde é? Eu não estou de sutiã. Garota, às vezes é tão difícil ser gentil com você.